Ah é, vamos usar a formação de Gelo e Fogo né galera, estamos no campo de Gelo né, o que a gente precisa? De Gelo e Fogo Agora que eu tô percebendo né, se eu ativar aqui o brilho, eu não ativo o Iki né, a menos que eu vou skip a Luna, a Juni né Pô mas tá uma coisa bem complicada isso daqui hein Eu vou ter muito dano Se eu não ativar a Juni Eu preciso tirar esse Iki daqui Ah, eu preciso colocar o Kamo né Mas enfim Então a formação Fogo e Gelo deu uma flopada por causa do Yoga Divina Hum, como assim o Juni, ganha dinheiro pra jogar Tá bom, vamos congelar essa vaca aqui gente Ih, eliminou Nossa senhora, formação de Gelo Mito, quero ver se é rompado Bande de rompados, é tudo rompado essa galera aqui Toma aí Eu tenho uns livros pra ele, mas tive que skipar Ah, não, isso aqui eu li Gasta dinheiro pra ganhar dinheiro, not stonks Também não entendi essa aí né Não sei o que é not stonks O que é stonks? Ó, aqui eu já consigo congelar todo mundo né Agora é a hora do meu Iki Divino Mita Ah, eu deveria ter ido no Shun né Mas eu fui no Afrodite porque Afrodite irrita muita gente né E assim começa A formação Fogo e Gelo Lá no Ouro Mitano no Ouro Quer dizer, a segunda luta né Primeiro eu faço vergonha Vamos ver Se agora eu tirar o Yoga Divino Dá uma melhorada Porque também tem um lance do cara Não dando em artemis né Agora ele vai ver o meu time né Então O Iki Divino aqui é somente temático Porque Não é pra ele estar aqui na verdade Mas a minha compra antiga era o Afrodite mesmo Essa é a compra aqui com o Afrodite Mas aí a gente vai montar aqui ó A compra certinha mesmo Os geradores de energia Seria Athena ou Kano né Mas a gente curte mais o Kano Porque Athena Tá fazendo o que na minha compra? Esperando vir mais umas 20 Athena Fuji Pra quando ela ficar Com muito Mentira Só queria mais 2 Athena Fuji Pra deixar a terceira skill dela Nível 5 né Vamos lá Brilho Ele tem que esconder né Então É uma coisa chata Quando a galera usa esconder Ó Pelo menos Mesmo ele usando o brilho Eu vou ter mais um de energia Que vai dar pra usar O meu Iki Divino né Quem colocou Colocou a cruz aqui Você Então vamos tirar a sua cruz Sem cruz Fazendo favor Cara Até que Olha só meu Iki Divino Rapidinho né Se eu conseguir congelar esse chum Esse chum Vai tomar pra dentro E olha como a fila Tá bem favorável pra mim Porque O meu Iki A minha formação de gelo Joga depois do Do Lune né Olha como eu fui dar água Pro vinho agora galera Nossa Já foi a vida dele toda hein Acho que eu nem vou congelar Já vai perecer mesmo Aí ó Caramba hein Olha a formação de fogo e gelo aí gente Olha essa formação de fogo e gelo Vem aí esse milo rompado aí ó Agora ó Agora ó O que que eu faço aqui Eu não sei nem o que que eu faço agora Vamos dar dois ataques básicos né Esse chum roubado aqui Isso Vai no chum mesmo Cara Ele já curou tudo aqui ó Agora deu ó Até ganhei uns bits aí Que eu não sei o que que eu faço com os bits aí Ô Coríntia Mas A gente tá mitando aqui Coríntia Até que na Artemis né Ué Vamos aqui ó Viuro lenda Vamos congelar geral aqui ó Pronto aí ó Formação de fogo e gelo Mito É assim É assim Cadê aqui ó Esse aqui vai pro Vai pro Tube Vai pro Tube um dia Eles vão segurar o Devil Divino para o nível Ô Junior Especulações Especulações Não dá pra saber Mas Eu imagino que sim né É um ou outro Ou eles vão dar o Ayori Divino de novo De graça Ou eles vão dar o Aldeba Divino de graça Deixa eu pensar Tanatos O que que é bombeirinho Ô Coríntia Na Nohate Sempre tomou Toda empresa toma hate Gente É as empresas Só É só hate Cara Não escuta Pode ir na Qualquer empresa Grande Vai lá na Play Store Sabe aquela Que você acha top Vai ter gente reclamando Acho que até Ferrari Vai ter gente reclamando Eu também não queria uma Ferrari Então Eu quero banho Tanatos Tem um Saga Maligno Ter esse time estranho Meu aqui Mas vou colocar Show MM É isso que eu tava pensando Na outra vez Show MM Aqui Só que esse Araia ali Também Tá nada a ver Acabou o tempo Finish Acabou o tempo Acho difícil Acho difícil Também Mas Poderia Dá pra seguir Essa vibe Né Ah o cara tem Obe divino Também Onde o Choque Se escova Quebrou minhas pernas Nada a ver Esse cara Nada a ver Esse cara Vou até existir Porque Cara Esse time Tá muito ruim Deixa eu fazer Esse time Que esse time Tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim